Me chamo Selma de Aldina, eu sou quilombola, moro no quilombo, nasci numa comunidade quilombola que chama Angirin 3, mas atualmente eu moro aí por causa das conjunturas, eu moro no Morro da Arara, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Eu estou em Brasília nesse momento, tem um fogo aqui pegando na chapada dos viadeiros, então Brasília está completamente cinzenta, difícil de respirar, eu estou aqui na sede da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Artipulação das Comunidades Negras Rurais, é uma entidade que completou agora no dia 12 de maio 25 anos de luta por garantia dos territórios quilombolas no Brasil e também fomentando a necessidade das redes nos outros 13 países que a gente chama aí de quilombo das Américas, mas que cada lugar é marrones, é palenques, mas a gente se autodenomina de afro-rurais porque aí fica a nomenclatura mais, como é que se diz, mais fácil de dizer. No Brasil, a gente tem aí, infelizmente a gente não conseguiu realizar o censo 2020, né, por causa da pandemia e 2021 não vai conseguir porque o presidente fez um favor de tirar o orçamento, né, embora o STF tenha determinado, mas no Brasil atualmente a gente nem sabe quem é que comanda esse negócio, né, um faz, outro desfaz, não tem respeito pelas autarquias, mas enfim, e a gente não sabe ainda como é que fica a questão do censo 2021, que deve ser para 2022, para que de fato a gente saísse do achismo e confirmássemos o número exato de quilombos no Brasil. Aparentemente a gente trabalha com o número de 6.330, porque foi o que IBGE levantou, a gente tem o número do movimento que é maior, mas a gente precisa trabalhar com dados dados oficiais e quando diz dados oficiais, você tem que contar com os dados do governo ou dos espaços que fazem essa contagem. Estamos em 24 estados da federação, infelizmente não tem quilombos identificados lá de onde a Ângela está falando, do Acre e nem Roraima, né, que são os dois estados, porque Brasília, tendo em vista que andou surrupiando terra, roubando terras de Goiás, né, para construção, o quilombo mesquita, ele está nos dois estados entre Goiás e Brasília. Na região da Amazônia, que a gente chama da Amazônia Legal, a gente tem, são nove estados, mas a gente tem sete quilombos, né, que é no Pará, Maranhão, Tocantins, Amapá, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Nesse somado desses sete estados, a gente está falando aí de mais de duas mil comunidades, tendo em vista que só o estado do Maranhão tem mais de 843 comunidades identificadas, né, e aí nós temos 44 identificadas no Amapá, nós temos 8 no Amazonas, 264 no Pará, 8 em Rondônia, 45 em Tocantins e 78 no Mato Grosso. Então, essas somadas desses estados aí que compõem a Amazônia, nós estamos falando aí de mais de dois mil territórios, inclusive no Pará está o maior território quilombola, né, porque os calungas são 250 mil hectares, mas Cachoeira Porteira tem 252 mil hectares. Então, por 2 mil hectares, a Cachoeira Porteira ultrapassou aí os calungas, né, aqui em Goiás, que detinha esse, o maior território quilombola no país. Acho que o maior enfrentamento que a gente tem feito diante do desgoverno, de um governo que desde a sua campanha declarou guerra, né, aos quilombolas, aos indígenas, às comunidades e povos tradicionais, ao MST, ao MTST, né, dizendo que não ia titular um centímetro de terra e está cumprindo, né, quando coloca à frente na Fundação Cultural Palmares uma pessoa que trabalha contra a pauta negra no Brasil, dentro de uma fundação que é para cuidar da pauta negra do Brasil. Quando entrega ao INCRA, né, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, a bancada ruralista, coordenado por Tereza Cristina, junto com o Nabã Garcia, que são notórios inimigos da pauta agrária desse país. Então, o desgoverno de Jair Messias Bolsonaro, é que a gente passa uma vergonha atrás da outra, é um governo moldado para a descaracterização do povo, para tirar o povo dos seus territórios e no região norte não é diferente. Os grandes projetos, como são chamados, que estão na região norte, que são o Leão, que está cortando mais de 111 territórios quilombolas no Maranhão, ou as mineradoras que estão cavando o solo brasileiro no Pará, com mineradoras, com impacto de mineradoras, com remoção de comunidades quilombolas, como no estado do Maranhão, onde mais de 800 famílias estão ameaçadas de ser removidas para atender a base de foguetes de Alcântara, ou até mesmo os despejos no Mato Grosso, coordenado por prefeitos aliados à polícia. Então, todo esse enfrentamento do racismo institucional, do racismo estrutural, que exclui os corpos pretos, os corpos indígenas, desse processo de permanecer em cima dos nossos territórios. Os nossos territórios são territórios ancestralmente ocupados, são esses territórios que estamos ali numa questão de ancestralidade, estamos ali há anos defendendo, né? Então, diante desse desgoverno, nós assistimos toda a ruptura, todo o desmantelamento das políticas, e na região norte não poderia ser diferente, tendo em vista que trata do pulmão que sustenta o planeta, né? Que estão a grilagem de terras, o roubo de terras, o desmatamento, né? Onde que a gente tenta preservar, o que tem de preservado na região norte, o que tem de preservado na Amazônia Legal, é preservado pelos nossos povos, por quem está lá cuidando, para que a água não seja ainda mais envenenada, para que as árvores permaneçam de pé, e para que essa relação que nós temos com a terra, ela continua sendo feita. Então, dentro dessa construção da identidade negra, do que a gente se entende por identidade negra nesse espaço, na construção dessa defesa que fazemos diariamente em torno dos nossos territórios, é que os quilombolas da Amazônia, os quilombolas da Amazônia Legal, os quilombolas do norte e parte do centro-oeste, estão nesses espaços para garantir que os nossos territórios sejam titulados, né? A gente vem com a paralisação de titulação dos nossos territórios, o que a gente tem de titulação na região norte é realizada pelos governos dos estados, especialmente o governo do Pará, que vem fazendo, vinha fazendo uma certa titulação, mas que também a gente viu aí que deu uma esfriada. Então, o aumento da violência do conflito agrário é no norte, ele é dado também pela lentidão do Estado brasileiro, que com seu racismo não titula os territórios, não certifica os territórios e coloca à frente dessas políticas, pessoas que promovem o racismo institucional e que estão fazendo de tudo para que a política não avance e não aconteça. Por fim, aqui encerrando, queremos imensamente agradecer o convite e nos colocando à disposição para as reflexões futuras, porque da forma que está, estamos sobrevivendo, é nós por nós e por nossa própria teimosia. Não podemos contar com o Estado brasileiro, que é o maior violador dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, comunidades e povos tradicionais desse país. O governo brasileiro que deveria ter a tarefa de cuidar é o que mais viola, é o que mais violenta e é o governo brasileiro que quando não mata, quando não mata, manda matar, ou quando não mata, me manda matar, esse mesmo governo deixa morrer, esse mesmo governo deixa morrer sem oxigênio, sem terra, sem comida e sem todas as políticas públicas que defendemos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto